Querido, Daniel Júnior tem que ser titular nesse time do Cruzeiro? Eu acho o moleque bom de bola pra cacete, e você? Joga muito, tem que ser titular, passou da hora de ser titular nesse time do Cruzeiro. No lugar de quem? Cara, eu colocaria jogando mais pelos lados do campo, embora ele tenha qualidade também pra jogar um pouco atrás ali do homem de frente, o Edu, eu colocaria jogando pelos lados do campo e acho que na minha cabeça joga e joga muito. Tem que ser titular do Cruzeiro, o Cruzeiro renovou com esse atleta de forma acertada e mostrou ontem mais uma vez por que que merece essa vaga entre os 11 do Pesolano. Ô Fusca, eu adoro jogador atrevido, que pega a bola de parte pra cima. Você viu que eu fugi dessa pergunta, né? Naturalmente, mas calma que nós vamos chegar aí. Calma que nós vamos chegar aí de novo. Eu adoro jogador que é atrevido, ele é atrevido. Obviamente que ele esmerila às vezes demais, mas ele que tem talento pra fazer. Esmerila de Divinópolis, total. Então, o que que acontece? Ele pegou a bola, ele pedalou, pedalou pra cá, pedalou pra lá, viu, bateu, fez o gol e tal. Se ele erra, ia ser conectado. Mas esse moleque é muito bom de bola, Fusca. É, ele tem que ser titular do Cruzeiro. Mas ele com quem? Ah, ele com o Edu. Pode fazer uma dupla de ataque, como fez ontem. Jogando no livro. Mas o Jajá, Rafa Silva... Mas o Jajá tá machucado, o Rafa Silva. Se estiverem todos bem. Aí eu já não sei. Aí eu já não sei. Não, mas com todo mundo bem, tem que ter ele também. Com todo mundo bem, tem que manter o Daniel. Aí eu não concordo. O Jajá tava bem no time quando saiu. Então, depende muito do momento em que os dois estiverem ali. Quando anda a volta do Jajá. Mas é possível jogar o Jajá e o Daniel no mesmo time. Puxando o Daniel um pouco pra trás, deixando ele como meia de articulação. Mas eu acho que dá pra deixar ele como meia de articulação. Gente, gente, o Daniel nunca nem será um meia de articulação. Ele é um atacante. Eu também acho. Ele é um atacante. Pegar a bola e partir pra cima na marcação. Não adianta colocar a camisa 10 no Daniel, que ele não vai render. Cruzeiro não joga com o meia de articulação. É, é. Cruzeiro não joga com a camisa 10. Mas ele joga porque não é o sistema. O esquema dele não joga. Porque não tem um jogador pra fazer. Não, eu não sei. Mas ele não joga com o meio... Tanto que quando o Canezinho joga, os jogos últimos que eu vi, o Canezinho joga pela direita, fechando muito pelo corredor direito e vem pra dentro jogar um pouquinho. Ele não é o 10 nato, como o Nátio jogou ontem, ali atrás do Hulk. O Cruzeiro joga com a linha de 3 ou de 5, com o Willian Oliveira e o Neto Moura, praticamente sozinho, os dois no meio campo e com 3 na frente. O Cruzeiro não joga com esse meio de ligação. Então, tanto o Daniel pode jogar com o Jajá, tranquilamente... Ó, Valor, você acha que o Danielzinho é pra ser titular ou o Pêro no Múcio? Eu acho que ele tem que buscar a titularidade. Mas quem... Mas estando ele, Rafa Silva, Jajá, todos em plenas condições, como é que você montaria essa frente do Cruzeiro? Eu montaria com Jajá, Edu e Rafa Silva. Sem o Danielzinho? Sem o Danielzinho. É, eu não concordo. Pessoal, o Valor errou pela primeira vez aqui em 3 dias de programa. Não, ele não erra, ele se equivoca às vezes. Foi o que aconteceu agora. Primeiro equívoco do Valor. O próprio... Agora, só diante daquilo que o Rafael Miranda falou... Pode discordar, hein? Pode discordar, Thiago. Não, o Paulo Pessoalano falou, colocou o Daniel... A ideia de colocá-lo ontem na partida é dele exatamente fazer aquilo que o Canezinho costuma fazer, só que é o contrário, do lado esquerdo. Eu concordo com o Fuscalde também dele não ser... Aliás, o 10 praticamente nato mesmo, vamos ser sinceros, né, gente? Ele, por conta das exigências do futebol, não existe o 10 clássico mais que o time pega na rola. O último é o Ganso? É. Não, o Ganso já passou disso aí, né? Que isso? Não, só falei que ele passou, até ele joga diferente hoje em dia. É verdade, o Ganso está o tempo inteiro participando do jogo no time do Diniz. Ele não é mais aquele Ganso do Santos. Enfim, eu acho que o Daniel, o Pessoalano falou que trouxe o Daniel exatamente para atuar e explorar aquele espaço à frente da defesa do esporte e nas costas dos volantes do esporte. Então, ele apareceu do lado esquerdo, no segundo tempo o Pessoalano inverte ele com o Luvanor. O Luvanor ontem, em alguns momentos, se associou com o Edu dentro da área. O Cruzeiro até levantou mais bolas do que costuma fazer exatamente pela altura do Luvanor. Foi para o lado direito também. E o Daniel circulou ali pelo meio também. Eu acho que o entendimento é o seguinte. Daniel, na minha opinião, um grande talento, tem muito a ajudar, a contribuir com o Cruzeiro. Ontem ele jogou tanto contra mim quanto jogou contra o Londrina. Mas contra o Londrina ele não fez gol, mas contribuiu mais ainda. Então, ele ser usado e outra coisa, né? Eu acho que cada jogo que o Cruzeiro enfrentar vai pedir um tipo de formação. E acho que está em muito boas mãos do técnico Paulo Pessoalano o entendimento de gol. Deixa só dar um beijo aqui no André, lá da AFMinas, da Droga Rede, da Poupa Minas, lá em Divinópolis. A toda a equipe aí, muito obrigado pela audiência. E parceiros nossos aqui, nos donos da bola. Dá um abraço também do doutor Marcos Cruz, advogado trabalhista, previdenciário, baita. Marcão, grande atleticano. Marcão está ligado na gente também. Sabe quem está vendo a gente? Está dizendo que programa sensacional, que cenário maravilhoso. Vinícius Grisse está vendo a gente. Daqui a pouco eu quero falar com o Fusca. Daqui a pouco eu quero girar. Daqui a pouco vamos ver se é Ademir também. O Ademir, a vida do Ademir está difícil. Eu vou explicar por quê daqui a pouco. Eu quero falar da Super Pro Atacado. Falar da Super Pro Atacado é muito legal, porque é uma loja especializada em atender ao super profissional. Mais de 30 mil itens, tudo de pronta entrega, com estoque garantido. E aí é para construção civil, manutenção, reforma. Você quer ser raleiro, soldador, mecânico, pintor? O ferramental que você procura está aqui. Está aqui. É na Super Pro Atacado. Você vai comprar seu equipamento com preço de atacado, com condições facilitadas, com pagamento facilitado. E se não puder, não quiser ir até a Super Pro, a entrega é rápida. Você trabalha com oficina mecânica. Então tem tudo o que você procura lá. Grandes marcas, todas as ferramentas manuais e elétricas para funilaria, borracharia, serraleria, para todos os profissionais. Na Super Pro, você vai fazer uma visita na nossa loja, aberta de domingo a domingo. Por exemplo, você vai fazer um trabalho na segunda, domingo, você lembrou que não tem a ferramenta, a máquina e tal. Lá nós temos estacionamento próprio, gratuito. Tudo para melhorar o nosso relacionamento e para a sua conveniência. Em Contagem, Super Pro Atacado, 040, quilômetro 528, depois do TRE sentido SEASA. Então vá hoje mesmo e confira os descontos em elétrica, em hidráulica. É Super Pro Atacado, a loja do profissional. Daqui a pouco eu volto para falar do Danielzinho, mas agora se eu só pegar uma carona para dizer sobre o Ademir. A situação do Ademir é tão difícil, porque é o seguinte, o Ademir, se ele faz um gol como ele fez ontem, legal, não fez mais do que obrigação. Se ele erra os caras, é um gol que o cara errou, que absurdo. Gente, o Ademir é um bom jogador. O Ademir é um bom jogador, o Ademir está entrando, tem sido útil. Por isso, por isso, o Turco tem usado, tem que ser titular nesse time agora, Fusca? Agora sim, como tem sido. Apesar do que tem outras opções, né? Agora, com a chegada dos novos contratados, acho que o Ademir vai ficar escanteado no Atlético. Que isso! Acho que ele vai ter pouca chance com as novas contratações. Elton discorda, mas é assunto.